Boa torcida do Flamengo, vamos lá, subiu a bola e a primeira aposta é do Mengão. Continuando com fogo porque, olha lá. Ó o Varejão aí, mandando pra dentro a primeira cesta é do Flamengo, a sexta de final do NBB. Esse ano tá na semifinal e olha aí para tudo! Que triangulação, Jamal pro Arthur e a sexta. É difícil pro Cauê parar o Marquinhos. E o Dereck manda de três, toca a música do Mengão. Não tem como utilizar, não queria nem realizar a partida, mas é esse mesmo, é o que dá. Ih, que jogada pornográfica do Fogão agora! O Flamengo vai empatar ou vai passar o placar? Invadiu o Davi, foi pra área pintada, a bola chora e entra, Tatura empatado. 17 a 17, deixa a vida em quadra. O Flamengo nesse momento correndo atrás, Mike de três! Trabalho de cinco contra cinco. Marquinhos, o Botafogo se desdobra na marcação. Nesbit da zona morta, confere, tá lá dentro, é bola do Mengão. Vinte e dois a dezenove. O Botafogo tá marcando o jogo. É isso aí, o Mengão vem aí. Chegando o Jonathan, joga pra dentro o Mortari, falou. O Mortari avisou. Dois minutos. Anderson Varejão segurou, girou bonito. Tomou conta do garrafão. É o dono do pedaço, Anderson Varejão. Ele vai para os nances livres. Um minuto pra terminar o segundo período. E valeu a secada da galera, hein? É, mas o Olivinha apareceu no rebote e fez dois pontos. Olivinha não desiste. O corpo ganha o espaço. Ih, deu de ladrão Marquinhos. Foi pra dentro. E toma, 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 toma. Sexta do Mengão. Surra da bola. Cauê. O Botafogo tenta crescer. Cauê. Bola dentro. É do fogão. Impressionante. Balbi. Balbi. Terminado o terceiro período. Balbi, Balbi, Balbi. Balbi. Você, o Alívio. O Alívio roubada. Marquinhos na mão grande. Serviu pro Varejão. É sexta do Mengão. Vai embaixo, hein? Pra média, principalmente do Flamengo. Aí o Arthur vai pra dentro. Vai pra dentro e a bola tá lá. Bate pra dentro. Arthur, Arthur. Segura. Tenta o bloqueio. O Nesbitt e é sexta do Nesbitt. Ele tem dificuldades. Ele encontra problemas. Mas ele é gênio. Ele é craque. Davi, Davi. De três. Davi, Davi. Tocou pro Balbi. Balbi infiltra. Balbi. 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 Eu repito. Eu repito. Nos junto com os Vingadores pra parar Balbi. Mas o Botafogo dá a resposta imediata. Agora que nós vamos ver quem é quem. Jonathan. Bateu pra dentro. Que jogadaça. 22 pontos. Olha o Jamal. É melhor fazer a falta do que levar uma bola de três. Isso o técnico. Olha o Coelho. Caiu. 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 Incrível. O Flamengo se movimenta. Tem oito segundos. O Flamengo. Marquinho. Recebeu. Bateu pra dentro. Sexta do Mengão. Vim pra maior nação do planeta. Bola Marquinho. Segundos pra definir o jogo. Olha o Coelho. Balbi acompanha. Balbi acompanha. Estourou o tempo. Saiu o arremesso. E o Flamengo vence. Uma vitória épica do Mengão.